Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho três banquetas desta daqui e eu resolvi fazer um teste com vinagre e amido de milho para tirar a ferrugem. Você quer saber como que eu fiz para chegar nesse resultado aqui? Elas estavam dessa forma aqui como você está vendo. Uma ferrugem muito avançada já, bastante ferrugem e eu consegui chegar nesse resultado aqui. Quer saber como é que eu fiz isso? Acompanha comigo o vídeo até o final e bora lá para o vídeo. Em uma panela adicione 300 ml de vinagre. Adicione também amido de milho, duas colheres, bem cheia. E mexa até fazer um mingau. Após esfriar, acrescente um pouquinho de óleo de cozinha. Para que depois que você aplicar, a remoção desse gel fique mais fácil. Mexe bem e daí é só levar para a aplicação. Com a ajuda de um pincel, você passa em toda a superfície do objeto que você quer retirar a ferrugem. Então, após ter passado em toda a superfície do objeto que você quer retirar a ferrugem, é só aguardar 12 horas e aí fazer a retirada do produto. Então, pessoal, após ter tirado o produto, o mingau de vinagre com amido de milho, ter feito aquela raspagem, como vocês viram ali, eu dei uma lavada boa nela com bombril e detergente, tá? De uma boa, de uma lixada também. Passei uma lixa aqui, como vocês estão vendo, e o resultado foi esse, pessoal. Não foi o esperado, né? Eu queria que ela voltasse o estado original dela, mas como ela estava com a ferrugem muito avançada, isso não foi possível. Mas, se você tiver alguma peça aí na sua casa que estiver começando os pontos de ferrugem, ou até já tem um certo nível de ferrugem, mas não é daquela forma que você viu ali, no início da filmagem. Então, você vai ter um resultado bem bacana. Então, esse foi o resultado que a gente conseguiu chegar. E, após isso, dá um tratamento nela aí, passa um desengripante nela, né? Faz alguma coisa aí para ela continuar assim, permanecer assim por muito mais tempo. Beleza, pessoal?